Olá, povo de Deus! Primeiro domingo do Advento, dia 3 de dezembro de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías, capítulo 63, 16b a 17 e 19b, e capítulo 64, 2b a 7. 1 Coríntios 1, de 3 a 9, e Marcos 13, de 33 a 37. Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor? Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vês ao encontro de quem pratica justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície e todas as boas obras são como um pano sujo. Muruchamos todos como folhas e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. O texto de Isaías que lemos hoje já foi contextualizado no exílio, pois essa oração reflete a situação de um povo arrependido pelo que fez e agora suplica a Deus que não se esqueça de que todos são obras de suas mãos. Outros dizem que se trata de um texto pós-exílico, pois a súplica reflete a situação de penura e dificuldade dos que voltaram à terra e a encontraram devastada e necessitada de reconstrução. Tanto numa quanto noutra conjuntura, é certo de que a oração da primeira leitura retrata um povo que tem consciência histórica, assume seus pecados, suplica a Deus que manifeste sua misericórdia e invoca a Deus como Pai e Redentor. Chamar a Deus de Pai não era tão comum na experiência do povo de Israel. Portanto, esse texto de Isaías é bastante ousado nesse ponto. Era mais comum chamar a Deus de Redentor. Sem dúvida, porém, uma das imagens de Deus mais forte e cheia de esperança contida nesse texto é a do oleiro. Trazendo na memória o relato da criação, Isaías destaca que todos somos barro nas mãos de Deus que nos recria a seu modo. Apesar de nos tornarmos imundice e todas as nossas boas obras serem como um pano sujo, apesar de nos termos murchados como folhas e nossas maldades nos empurrar como o vento, há quem pratique a justiça com alegria e se lembre ainda do Senhor. Por isso, não se justifica o abandono de Deus. Como nos deixastes andar longe de teus caminhos? Por que escondeste de nós tua face e nos entregastes à mercê de nossa maldade? Nesse contexto vem a súplica maior. Volta atrás, Senhor, e nos socorre como nos socorrestes outrora. 1 Coríntios 1, 3, 9 Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tem desfalta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele, fostes chamados à comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Uma das preocupações maiores de Paulo era a perseverança daqueles que haviam aderido ao projeto de Jesus Cristo. À medida que o tempo se prolongava e Jesus não voltava, a perseverança se tornava palavra de ordem e a adesão ao projeto de Jesus no grande dom, carisma, dado aos que permaneciam fiéis. Por isso, na segunda leitura de hoje, Paulo diz dar graças a Deus pelo testemunho firme dos cristãos de Corinto. Chega mesmo a afirmar que aos coríntios não lhes falta dom algum, enquanto vivem aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Exorta, por fim, aos coríntios a se manterem fiéis, irrepreensíveis até o fim, pois Deus é fiel e chamou a todos para comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Marcos 13, de 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda, que vindo de repente ele vos encontre dormindo, o que vos digo, digo a todos. Vigiai. O capítulo 13 de Marcos é profundamente escatológico, isto é, trata do fim dos tempos. O que está por detrás da parábola de Jesus é a angústia de seus discípulos sobre quando tudo ruirá e qual o sinal de que isso acontecerá? Pois Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Quando chegará o fim dos tempos? E de que forma isso acontecerá? Não aparece na fala de Jesus, que está mais preocupado no como viver esperando os acontecimentos. Como não sabemos quando virá o fim dos tempos, é preciso saber como viver enquanto ele não vem. A parábola diz que cada um tem sua missão e que, num primeiro momento, cabe ao porteiro ficar vigiando. Ora, o porteiro nos lembra a missão das lideranças. Porém, num segundo momento, é dito que a vigilância é papel de todos. Assim sendo, as lideranças não devem exercer um papel isolado, mas profundamente articulado com seus liderados. E vigiar nessa parábola não significa sentar e esperar o desenrolar dos acontecimentos, não. Mas assumir cada qual sua missão. Por isso, a vigilância sugere uma espera ativa, dinâmica, cheia de responsabilidade. Espera do verbo esperançar e não esperar. Como cantamos, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um beijo no seu coração.